A Psicologia Financeira Lições Atemporais sobre Fortuna, Ganância e Felicidade Morgan Housel Capítulo 4 Compostos e Confusos Dos US$ 84,5 bilhões do patrimônio líquido de Warren Buffett, 81,5 bilhões foram ganhos depois que ele já tinha 65 anos. Nossas mentes não possuem as ferramentas para lidar com tais absurdos. Lições de um determinado campo de estudo muitas vezes podem nos ensinar algo importante sobre campos não relacionados. Vejamos a história das Eras Glaciais, que compreende bilhões de anos para entender o que as Eras nos ensinam sobre como fazer o seu dinheiro se multiplicar. Nosso conhecimento científico sobre a Terra é mais recente do que você imagina. Para compreender como o planeta funciona, muitas vezes temos que fazer perfurações profundas e não éramos capazes de fazer isso até bem pouco tempo atrás. Isaac Newton calculou o movimento das estrelas centenas de anos antes de entendermos alguns dos princípios básicos do nosso próprio planeta. Foi apenas no século XIX que os cientistas chegaram a um consenso em relação ao fato de que a Terra ficou coberta de gelo em diversas ocasiões. O volume de evidências era grande demais para que isso fosse negado. Ao redor de todo o mundo havia impressões digitais de um planeta outrora congelado, pedras imensas que foram parar em locais inesperados, leitos de rochas reduzidos a finas camadas. As evidências deixavam claro que não houveram apenas uma era glacial, mas cinco distintas que éramos capazes de presumir. A quantidade de energia necessária para congelar o planeta, fazê-lo derreter de volta e congelá-lo mais uma vez, é impressionante. O que, afinal, poderia ter causado esses ciclos? Deveria ser a força mais poderosa da Terra. E era. Mas não da maneira que todos imaginavam. Havia diversas teorias sobre por que ocorreram as eras glaciais. Para explicar sua enorme influência na geologia, as teorias eram igualmente grandiosas. Alguns acreditavam que o surgimento das cadeias de montanhas podia ter provocado uma mudança nos ventos capazes de alterar o clima. Outros defendiam a ideia de que o estado natural da Terra seria o gelo, interrompido por grandes erupções vulcânicas que nos aqueciam. Contudo, nenhuma dessas teorias conseguia explicar o ciclo das glaciações. O surgimento de cadeias de montanhas ou algum vulcão enorme poderiam responder por uma era do gelo, mas não pela repetição cíclica de cinco. No início do século XX, um cientista sérvio chamado Milutin Milakovic estudou a posição da Terra em relação a outros planetas e formulou a teoria das eras glaciais que hoje sabemos estar correta. A atração gravitacional do Sol e da Lua afetam ligeiramente o movimento e a inclinação da Terra em direção ao astro. Durante alguns momentos desse ciclo, que pode durar dezenas de milhares de anos, cada um dos hemisférios da Terra recebe um pouco mais ou um pouco menos de radiação solar do que o normal. E é aí que começa a ficar divertido. A princípio, a teoria de Milakovic presumiu que uma leve inclinação nos hemisférios provocou invernos bastante rigorosos, frios o suficiente para congelar o planeta. Porém, um meteorologista russo chamado Vladimir Kopen se aprofundou no trabalho de Milakovic e descobriu uma nuance incrível. Verões mais frescos e não invernos mais rigorosos eram os responsáveis pelo congelamento. Tudo começa quando o verão não é quente o suficiente para derreter a neve do inverno anterior. A base de gelo que se mantém favorece o acúmulo de neve no inverno seguinte, o que aumenta as chances de a neve permanecer no outro verão e provoca um acúmulo ainda maior no inverno subsequente. Essa neve perpétua reflete uma proporção maior da radiação solar, o que intensifica o resfriamento, traz mais neve e assim por diante. Dentro de algumas centenas de anos, uma camada de neve sazonal se transforma em uma camada de gelo continental, e por aí vai. O mesmo acontece no sentido oposto. Uma inclinação orbital que permite a entrada de mais luz solar derrete um volume maior da camada de neve do inverno. Ela então passa a refletir menos luz nos anos seguintes, provocando aumento das temperaturas, o que previne a formação de neve no ano seguinte. E assim por diante. Esse é o ciclo. O incrível aqui é que algo tome tamanha proporção a partir de uma mudança relativamente pequena nas condições climáticas. Você começa com uma fina camada de neve que sobrou de um verão mais fresco, com a qual ninguém se importaria, e então, em um piscar de olhos, em termos geológicos, a Terra inteira está coberta por uma camada de gelo de quilômetros de espessura. Como disse a glaciologista Gensholtz, Gensholtz não é necessariamente a quantidade de neve que provoca a formação de camadas de gelo, mas o fato de que a neve permaneça, por menor que seja, o seu volume. A grande lição da Era do Gelo é que você não precisa de uma força fora do comum para criar resultados fora do comum. Se algo começa a se compor, se um pequeno crescimento serve como combustível para o crescimento futuro, uma base inicial pode levar a resultados tão extraordinários que parecem desafiar a lógica. Esse desafio à lógica pode ser tão forte que você passa a subestimar o que é possível no fim das contas, de onde vem o crescimento e até onde ele pode levar. Com o dinheiro, funciona da mesma maneira. Existem mais de 2 mil livros que falam sobre como Warren Buffett construiu sua fortuna. Muitos são maravilhosos, contudo, poucos prestam atenção à coisa mais simples de todas. A fortuna de Buffett não se deve apenas ao fato de ele ser um bom investidor, mas sim ao fato de ele ser um bom investidor desde que era, literalmente, criança. Enquanto escrevo essas linhas, o patrimônio líquido de Warren Buffett é de 84,5 bilhões de dólares. Desse total, 84,2 bilhões foram ganhos depois que ele completou 50 anos. E 81,5 bilhões vieram na casa dos 60, quando ele se tornou elegível para a aposentadoria. Warren Buffett é um investidor fenomenal. No entanto, ao vincularmos todo o seu êxito e perspicácia dele em relação a investimentos, deixamos passar um ponto fundamental. Esse ponto é o fato de que ele tem sido um investidor fenomenal há 3 quartos do século. Se ele tivesse começado a investir quando estava na casa de 30 anos e se aposentado aos 60, poucos teriam ouvido falar dele. Façamos um pequeno exercício de imaginação. Buffett começou a investir com seriedade aos 10 anos de idade. Aos 30, ele tinha um patrimônio líquido de 1 milhão de dólares, ou 9,3 milhões em valores de hoje, corrigidos pela inflação. Mas se ele fosse uma pessoa mais comum passando a adolescência e seus 20 anos explorando o mundo em busca de suas paixões e aos 30, seu patrimônio líquido fosse de, digamos, 25 mil dólares. E digamos que, mesmo assim, ele tivesse tido os retornos extraordinários que consegue gerar 22% ao ano nos seus investimentos, mas tivesse parado de investir e se aposentado aos 60 para jogar golfe e passar mais tempo com os netos. Qual seria uma estimativa aproximada de seu patrimônio líquido hoje? Não, não seria de 84,5 bilhões de dólares. Seria de 11,9 milhões. Ou seja, 99,9% menos do que o patrimônio líquido real dele. Em termos práticos, todo sucesso monetário de Warren Buffett pode ser vinculado à base financeira que ele construiu na adolescência e à longevidade que ele manteve durante a terceira idade. Sua habilidade é saber investir, mas seu segredo é o tempo. É assim que a composição funciona. Vejamos isso de outra forma. Buffett é o investidor mais rico de todos os tempos, mas ele não é propriamente o melhor, pelo menos não em termos de média de retornos anuais. Jim Simons, chefe do fundo de rede Renaissance Technologies, tem ganhos a uma taxa de 66% ao ano desde 1988. Ninguém chega perto desse recorde. Como acabamos de ver, Buffett acumula cerca de 22% ao ano, um terço desse valor. Enquanto escrevo, o patrimônio líquido de Jim Simons é de 21 bilhões de dólares. Ele é, e eu sei o quanto isso soa ridículo, dados os números com os quais estamos lidando, 75% menos rico do que Buffett. Por que a diferença se Simons é um investidor melhor? Porque Simons só assumiu esse ritmo de investimento depois dos 50 anos. Ele teve menos da metade do tempo que Buffett para fazer seus investimentos renderem. Se James Simons viesse mantendo seu percentual anual de retorno de 66% por 70 anos, que é o período em que Buffett construiu sua riqueza, a fortuna dele seria de, por favor, respire fundo, 63 quintilhões, 904 trilhões, 781 trilhões, 780 bilhões, 748 milhões, 160 mil dólares. Essa cifra é impressionante e inacreditável, mas é fato que coisas que parecem ser pequenas mudanças nas premissas de crescimento podem levar a números impressionantes e inacreditáveis. Assim, quando estamos estudando os motivos pelos quais algo se tornou tão poderoso, seja porque uma era do gelo se formou ou porque o Warren Buffett é tão rico, com frequência ignoramos os principais fatores que impulsionaram o sucesso. Já ouvi muitas pessoas dizerem que, quando viram uma tabela de juros compostas pela primeira vez, ou viram uma daquelas histórias sobre como você teria bem mais dinheiro ao se aposentar se começasse a economizar na casa dos 20 em vez de fazê-lo na dos 30, aquilo provocou uma mudança na vida delas, mas provavelmente não. O que talvez aquilo tenha provocado foi uma surpresa, porque intuitivamente os resultados não pareciam estar certos. O pensamento linear é bem mais intuitivo do que o pensamento exponencial. Se eu pedir que você calcule de cabeça 8 mais 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 8, você pode fazer isso em alguns segundos da 72. Só que se eu pedir que você calcule 8 vezes 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 8, sua cabeça vai entrar em parafuso da 134.217.728. A IBM desenvolveu um disco rígido de 3,5 megabytes na década de 1950. Na década de 1960, as coisas começaram a passar por algumas dezenas de megabytes. Na década seguinte, a Winchester da IBM tinha 70 megabytes. Então, os discos ficaram exponencialmente menores em termos de tamanho, mas com maior capacidade de armazenamento. Um PC típico do início da década de 1990 tinha de 200 a 500 megabytes. E então, boom! A coisa toda disparou. Em 1999, o iMac da Apple passou a vir com um disco rígido de 6 gigabytes. Em 2003, 120 gigabytes no Power Mac. Em 2006, 250 gigabytes no novo iMac. 2011, o primeiro disco rígido de 4 terabytes. 2017, discos rígidos de 60 terabytes. 2019, discos rígidos de 100 terabytes. Recapitulando, de 1950 a 1990, ganhamos 296 megabytes. De 1990 até hoje, ganhamos 100 milhões de megabytes. Se você fosse um otimista em relação à tecnologia da década de 1950, poderia ter previsto que o armazenamento se tornaria mil vezes maior, talvez 10 mil vezes maior, fazendo uma estimativa bem ousada. Poucos teriam dito 30 milhões de vezes maior. E eu vou estar aqui para ver isso. Mas foi o que aconteceu. A natureza contra a intuitiva da composição leva até os mais inteligentes de nós a ignorar o seu poder. Em 2004, Bill Gates criticou o recém-lançado Gmail, questionando a necessidade de 1 gigabyte de armazenamento. O jornalista Steve Levy escreveu Apesar de sua familiaridade com tecnologias de ponta, a mentalidade de Gates estava ancorada no antigo paradigma do armazenamento como uma mercadoria que deve ser conservada. As pessoas nunca se acostumam com a rapidez com a qual as coisas mudam. O perigo aqui é que, quando a composição não é intuitiva, nós, muitas vezes, ignoramos o seu potencial e nos concentramos em outras formas de solucionar os problemas. Não porque estejamos racionalizando demais, mas porque quase nunca paramos para refletir sobre o potencial da composição. Nenhum dos 2 mil livros que esmiuçam o sucesso de Buffett é intitulado Esse cara tem investido consistentemente durante 3 quartos de século. Mas sabemos que essa é a chave para a maior parte do sucesso dele. Essa matemática só é difícil de ser assimilada pelo fato de não ser intuitiva. Existem livros sobre ciclos econômicos, estratégias de negociação e apostas setoriais. No entanto, o livro mais poderoso e importante deveria se chamar Calha a Boca e Espere. Teria apenas uma página com um gráfico de crescimento econômico de longo prazo. Em termos práticos, a conclusão é que a natureza contraintuitiva da composição pode ser responsável pela maior parte das negociações frustradas, das estratégias ruins e das tentativas de investimento bem-sucedidas. Não se pode culpar as pessoas por dedicar todo o seu esforço de fazer e de aprender para tentarem obter os retornos mais altos nos seus investimentos. Intuitivamente, parece a forma mais certa de enriquecer. No entanto, obter os retornos mais altos não faz com que o investimento seja obrigatoriamente bom, porque os retornos mais altos tendem a ser sucessos únicos que não se repetem. Um bom investimento está relacionado à obtenção de retornos excelentes que podem ser mantidos e repetidos por um longo período. É nesses casos que a composição faz o seu melhor. O oposto disso, obter retornos altíssimos que não podem ser mantidos provoca histórias trágicas. Vamos ver algumas delas no capítulo seguinte. Tchau, tchau.